E aí, preparados para mais uma pré-aula? Eu sou a Tia Judy Blumenau, sou da Assembleia de Deus e trabalhamos com a revista da CPAD da turma Primários, que é a idade dos 7 e 8 anos. Vamos ver qual é a lição de hoje? Hoje é a lição de número 6, interpretando sonhos na prisão. Como toda lição, ela tem um objetivo. O objetivo da nossa lição é que o aluno entenda que é bom servir a Deus, que aprimora o nosso caráter. E o ponto central é o mesmo, Deus aprimora o nosso caráter. Então, professor, você vai passar isso para a criança. A palavra aprimorar, vocês podem estar passando para ela também, porque assim ela vai adquirir conhecimentos para ela. Vai ser uma palavrinha nova que ela vai aprender. Aprimorar é ter algo a mais, um toque especial. Conforme passando a lição, com certeza seus aluninhos vão saber o que é ser aprimorado, aprimorado por Deus. Pois bem, como é que começa nossa aula? Com a rotina de sempre, né? Recebendo bem aquele aluno, abraçando ele, aquele que faltou, mostrar que realmente ele faz falta na sala, que você sentiu falta que ele não estava com os amigos. Fazer aquela oração, deixar eles participar desse momento, dar oportunidade deles de orar, também fazer um louvor, então. Mas o louvor, vamos deixar um pouquinho para frente que eu tenho algo primeiro para mostrar para vocês? Então, você faz o seu plano de frequência, faz a coleta das ofertas, como toda a rotina. Toda a lição que eu tento passar, eu gosto de fazer um momento chamando atenção. Então, antes de passar um louvor, eu vou fazer esse momento, chamando atenção. Vamos ver como é que vai ser esse momento dessa vez? É algo que vai chamar atenção para uma conclusão ou para a história. Você vai pegar o quê? Você vai pegar, ó, vou tentar fazer uma mesa, eu fiz com papelão, aqui eu tenho madeira também junto, pode ser um papelão, um papelão mais grossinho, até pode ser com aqueles tubinhos que tem, ou papel higiênico, aqueles rolinhos de papel higiênico para colocar, para ele ficar firme. Então, você vai mostrar para a criança que isso aqui é uma mesa. Está vendo, crianças? Olha essa mesa, que legal! Será que a gente pode usar essa mesa? Sim, podemos usar essa mesa, podemos colocar aqui, fazer uma brincadeira, onde que os nossos bonecos podem estar comendo, participando aqui de um jantar. Então, essa mesa, ela tem uma utilidade. Mas, sabiam que a gente pode fazer algo especial ainda? Aí, vocês podem estar levando tinta guache, pode fazer uma mesinha para cada criança, então, ou então pode deixar cada uma pinta um pouquinho, e pinta aquela mesa agora. Aquela mesa que estava só naquele papelão ali, vocês vão pintar aquela mesa. Está vendo, crianças? Deixa elas pintarem. Se elas tiverem também para pintarem, é bem legal. Se cada uma tiver a sua mesa, vai ser melhor ainda, porque elas podem depois levar essa mesa como uma lembrancinha da história. Ah, mas tem a ver com a história? Com a história em si, bem, bem, bem não, mas tem a ver com a conclusão. Tem a ver com a mensagem que vai ser passada para elas, que é o nosso objetivo. Vocês lembram qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aprimorar. E, nesse momento, vocês podem estar falando com as crianças também. Sabia, crianças? Que, às vezes, as situações que nós vamos ser aprimorar, vai aprimorar o nosso caráter? Ai, professora, mas o que é isso? Ah, é verdade a palavra nova, crianças? Pois bem, então, deixem guardadinho ali no corações e vocês agora, e vai falando com as crianças. Que Deus, ele aprimora o nosso caráter. É, professora, Deus faz o quê? Sim, Deus, ele aprimora o nosso caráter. Até o final da lição, a gente vai aprender o que quer dizer essa palavrinha nova. E pode deixar eles também comentar, professora. Pode ser que alguém já ouviu, pode ser que alguém já tenha conhecimento. E eles podem compartilhar suas ideias. Vocês estão vendo, crianças? Olha aquela mesa que a gente tinha antes ali. Agora, a gente deu um toque azul nela. Daí, professora, você pode usar uma esponjinha também. Também pode estar pintando. Dependendo do papelão, não tem tinta guache. Quem sabe? Faça um teste em casa com giz de cera também dá. O giz de cera também dá para pintar. Pintou a mesinha? Ó, criança, a gente pintou a mesa agora. Pois bem, pode até pintar toda, tá? Só vou pintar aqui a parte, porque senão vamos ocupar muito tempo agora. Pintou a mesa ali? Agora, guache é uma coisa que seca rápido. Então, crianças, não ficou legal a nossa mesa? Ó, tá ali. Já podia usá-la antes. Podemos usar ela agora. Ela tem ali, ó, um toque especial nela. Vamos deixar ela secando agora, crianças? Vamos fazer, então, louvor? E nesse momento você pode estar passando um louvor para as crianças. Eu sugiro para essa lição de hoje o louvor criança no projeto de Deus aqui, a Jô. Porque a criança, ela é um projeto de Deus. Deus está fazendo um projeto, está moldando, está trabalhando nela. E tem a ver com a nossa lição de hoje, que é aprimorar o caráter dessa criança. E também o nosso, né? Porque a gente acaba aprendendo, né? Não é isso, professores? Pois bem, fez o louvor, deixa aquela mesinha lá secando. Vamos, então, para a nossa memória em ação. A nossa memória em ação, como a revista também sugere, vocês podem estar pegando um potezinho, um pote decorado ali. E vamos fazer assim, ó. Vamos fazer, tipo, pagar umas prendas. Cada criança pode colocar dentro ali uma frasezinha. Ah, o meu amigo, ele vai recitar o versículo que eu vou passar para vocês agora. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar sonhos. Gênesis 40, no capítulo 40, no versículo 8. Então, você vai repetir com as crianças, para elas guardarem em seu coração, para depois fazer a brincadeira. A brincadeira é qual? Eles vão botar, então, no papelzinho. Você vai fazer o versículo segurando a orelha direita. Então, vai ter que citar o versículo segurando a orelha direita. Você vai citar o versículo pulando num pé só. Então, pula num pé só ali e vai recitar o versículo. E cada um vai colocar uma ideia. O que será que ele queria? Como é que ele queria que esse amigo dele fosse pegar um papelzinho e recitar o versículo? Deixa ele se criar e construir esse momento ali. É lógico, né, professor? Que você vai mediar, né? Vai que alguém ali está dando um castigo meio pesado demais para o amigo? Aí também não vale. Você pode ter uma regrinha antes. Alguma coisa que seja legal, que você também não ia querer fazer assim para si, que não ia gostar, né? Então, você nunca vai desejar para o outro algo que você não queira para si. Feita a memória da samba, vamos para o momento da história. No momento da história hoje, eu trouxe o quê? Eu trouxe uma cadeia, né? Fiz, ó, com uma caixa de papelão. Cortei ali, ó, os buraquinhos para ser a cadeia. Tá, ó, pode ver que era uma caixa mais estreitinha. Tendo aqui a cadeia, quem é que estava na cadeia lá? Quem na outra aula? Você pode estar relembrando a aula. Então, José, ele tinha ido para a cadeia, né? De uma maneira injusta, que não foi uma culpa dele, né? E ele estava lá na cadeia. Lá na cadeia, ele ganhou uma confiança do chefe lá da cadeia. E ele também ajudava ali, para ver como Deus estava com ele mesmo ali na cadeia. Viram, crianças? Deus não abandonou ele, ele estava numa situação difícil ali, mas mesmo assim ele era especial naquele meio ali, porque Deus era com ele. E então, nessa cadeia, surgiu o copeiro. O copeiro fez algo que o faraó não gostou, foi para a cadeia. E o padeiro também fez algo que o faraó não gostou, foi para a cadeia também. E ficar lá na cadeia, fazendo companhia para José. O que aconteceu? Certa vez, o copeiro teve um sonho, então eu recortei o sonho aqui. Ele teve um sonho. E o padeiro também teve um sonho. Eu vou colocar o sonho deles ali. Nossa, eles tinham um sonho meio estranho, assim. E sabe aquela sensação que às vezes a gente também tem, que a gente sonha alguma coisa que fica nos perturbando? E assim, eles se sentiram. Só que lá no meio da cadeia havia quem? Havia José. José, que era cuidado por Deus. E o José, ele podia interpretar esses sonhos para eles. E foi o que o José fez. Ele interpretou o sonho tanto do copeiro, como ele interpretou o sonho do padeiro. Aí, a história está aqui na revista, depois vocês olham, né? Vocês procuram na Bíblia a história de José no momento que ele está na cadeia com o copeiro e com o padeiro. Aí, o padeiro, o copeiro, né? Depois dos três dias, ele realmente acontece o que o José fala ali no sonho, que ele não ia viver, né? Então, e o padeiro, sim, depois de três dias ali, ele ia voltar a trabalhar. Só que ele não podia se esquecer então de José, né? O José pediu para lembrar dele que ele estava ali na cadeia, né? E agora? Será que o padeiro lembrou do José? O que vocês acham? Pois é, na próxima aula a gente vai saber como é que ficou agora. O padeiro foi de novo trabalhar para o faraó. Será que ele foi lá e contou para o faraó de José? Será que Deus esqueceu de José ali? Como é que vai ser? Não perca a próxima aula. E ali você dá um gancho para as crianças ficarem com aquela vontade de vir a outra aula para ver o que aconteceu agora. Será que o padeiro vai contar para o José? Será que não vai contar? Pois bem, agora vamos voltar para aquela nossa mesa lá? Que agora é tipo uma conclusão da história. Ó. Aqui a gente fez a nossa mesa. Ela já podia ser usada do jeito que ela estava. E assim somos nós. Nós podemos ser usados do jeito que a gente é. Só que tem vezes que acontecem situações que Deus vai agora aprimorar o nosso caráter. O que é isso? Ele vai dar um toque especial. Ele vai nos qualificar. Ele vai nos aperfeiçoar para a sua obra. E é isso que você vai explicar para as crianças. O que aconteceu com José? José estava numa situação difícil. Ele estava lá na cadeia, assim. Só que Deus muitas vezes usa essas situações difíceis não para deixar a gente na mesma, mas sim para ir nos aperfeiçoando, para nos aprimorar. A mesa aqui, ó. Ela estava sem cor, foi dada uma cor. Ela foi dada um toque nela. Mas, olha, pode ainda melhorar. Veja. E se eu colocar agora uma toalha nela? Não ficou diferente, ó? Não ficou bonitinha também? Não ganhou mais um toque especial? Assim somos nós. Então, você vai explicar para as crianças que muitas vezes passamos por situações as quais nós não gostamos. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem projeto com cada um de nós. E Ele vai usar muitas vezes, sim, situações difíceis para nos moldar, para nos aperfeiçoar, então. E é isso aí, tá, professora? Essa é a parte da explicação da mesa. Depois disso, vamos para a nossa oficina criativa. A oficina criativa seria o quê? Brincar dela de um telefone sem fio. Uma fala uma frase, né? O professor acho que já conhece, né? Fala para o amiguinho uma frase. O amigo fala para o outro, fala para o outro, para ela ver lá no final qual foi a frase que saiu. O objetivo é o quê? Que a mensagem que a gente vai passar, ela tem que ser correta. Ela tem que chegar até no outro final certinha. Mas é a importância de a gente falar, de se comunicar bem certinho, para não haver erros e contratempos nesse meio. E então, é que nem José, ó. José, ele falou para quem? Ele falou para o Padeiro, ei, vê se lembra de mim lá, fala comigo. Então, há uma mensagem. Será que o Padeiro depois ele falou ali, ele falou as coisas ali para o faraó, não falou? Hum, crianças, eu não vou falar para vocês. Você, de novo, mais uma vez ali, instiga a curiosidade delas, para na próxima aula elas vierem e participarem disso. E é isso, professor. Eu espero que tenham gostado até da conclusão, da história, que possam ser canais de bênçãos na vida das crianças. Beijo, até mais! Tchau, 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 tchau.